E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é uma resposta pra mais uma pergunta que eu recebi no ASC que eu achei interessante. Eu vou ler a pergunta pra vocês. Davi, você poderia me ajudar? Eu me assumi até há pouco tempo e sempre vi uma galera me tratando como aberração e tudo mais. Novidade, né? Você deve saber bem. Você poderia me dizer algumas coisas pra eu responder a eles. Sou tímida e na hora nunca sai nada. E tem uma outra pergunta muito parecida com ela também. Eu vou ler também, vamos lá. Na hora de discutir sobre ateísmo, sempre me perco, apesar de ser realmente bem informada. Você poderia me ajudar com algumas respostas para calar a boca do religioso que não me deixa ele embora. Essa já tava mais brava. É o seguinte, gente. Eu depois que eu me tornei ateu, até nesse processo de estar me tornando ateu, de estar desacreditando, as pessoas fazem muitas perguntas, especialmente aquelas que já conviviam com você antes. Querendo ou não, é uma novidade. Não tem como a gente fugir disso. É como uma pessoa que você conheceu com uma determinada identidade o tempo todo, de repente ela aparece com uma identidade diferente. A pessoa não acompanha o seu processo de questionamento, seu processo de chegada ao ateísmo. O que ela tem em mãos é que um amigo ou um conhecido, um familiar, acreditava e de repente não acredita mais. Então é comum, sabe? A gente não dá pra encarar como preconceito toda vez que alguém começa a perguntar demais, toda vez que alguém começa a criticar porque a gente virou ateu. É normal, tá? É uma mudança que às vezes parece brusca pras pessoas e por isso deixa elas curiosas, algumas ficam nervosas, enfim. Mas o fato é o seguinte, as pessoas perguntam muito. Sempre, toda vez que eu falo que eu sou ateu, as pessoas começam a perguntar muitas coisas. Acho que a gente é uma raridade, né? A gente é uma minoria muito pequena comparada com os religiosos e até com os agnósticos, enfim. Mas é o seguinte, eu evito discussão quando eu vejo que essa discussão não vai levar a lugar nenhum, tá? Quando a pessoa me pergunta, eu falo, eu sou ateu. Enfim, eu falo que eu sou ateu. Mas se a pessoa começa a me perguntar demais, ok. O que eu faço é o seguinte, eu não vou falar o porquê que eu não acredito, eu não vou ficar questionando a religião dela, eu não vou ficar falando de todas as religiões possíveis. A única pergunta que eu faço é, por que você acredita? Eu acho que é importante evidenciar o seguinte, você que não acredita não é a novidade. A novidade é a pessoa que acredita, porque as pessoas têm crenças diferentes. A não crença é uma característica do ser humano, a gente nasce sem crença. As pessoas adquirem elas ao longo da vida. Então, se alguém insistir em te perguntar, primeiro, quase nunca vai lugar nenhum nessas discussões, então não compensa tanto entrar, dependendo da hora, dependendo da situação. Mas se a pessoa insistir, pergunta pra ela, começa a questionar. É o que eu faço, toda vez que alguém pergunta demais, a pessoa quer insistir, eu falo, ok, eu não perguntei nada, mas é o que você quer, então me fala, por que você acredita? A pessoa vai, fala o motivo dela, e eu começo a questionar dentro do que ela me passou. E acredita em mim. Toda vez que você faz isso, chega um ponto em que a pessoa prefere parar de discutir. Porque se você levanta boas questões, a pessoa começa a se sentir desconfortável, a pessoa começa... Vai chegar um ponto que talvez ela vai dar o famoso golpe do respeito, né? E fala, ah, respeita a minha religião, e acabou a discussão. Ou então, pode sair uma discussão legal daí. Depende da pessoa com quem você está discutindo. Mas o fato... Bom, é isso aí. Acho que... Melhor que isso, eu não posso responder, né? Abraço pra vocês, até o próximo vídeo, gente. Falou. Opa.